Oi gente, Lucas dá oi Olá gente, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui no canal, no meu canal, onde o Júlio vai fazer É porque eu tive a ideia, porque no outro vídeo ele jogou, agora é a minha vez de jogar Eu vou testar algumas fotos Espero que você acerta as fotos Não se preocupa, eu vou, eita, eita, que menina câmera, Júlio Eu tenho que trocar assim Não, e vou cober os pulos Normal, porque eu não jogo no isso Só vai E o Lucas tá na minha casa E hoje é domingo Hoje é domingo Não tem aula hoje Ah, tá bom Abaixa um pouco o volume da TV, Lucas As pessoas aí escutam a minha voz Espero que o gente do pessoal de casa Escutem a fala de todo mundo Gente, se você ainda não é inscrito no meu canal Deixa seu like e ative o sininho Né Deixa um like no vídeo Pra se gostarem Bora ver se gostaram do vídeo Eu vou tentar só poucas fases porque o celular já tá descarregando Então é porque meu pai fica desboiando Meu pai fica desboiando Duas fases Bem poucas porque o celular já tá quase descarregando Agora o Dead Battle Porque eu acho que o Lucas nunca vai passar na vida dele Se você acha que eu tô trapaceando Aqui ó Aqui ó, Dead Battle normal É Que tal poderá testar no fácil? Não Você deveria conseguir Eu disse que eu não jogo no fácil Qual são 아니고 o daytime DIYlook Nogando Tipo Tipo Tinha Tipo 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 positively Tipo 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 Nove por cento, acho que nem dá tempo de jogar isso. Deixar esse brilho no mínimo pra poder jogar. Pronto, galera. Foi só essa semana porque o celular já tá descarregando. Olha, oito por cento. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais de Friday Night Fuckin', é só dar muito like. E deixa um like no vídeo. Tchau. Obrigado por assistir esse vídeo. O elfo de novo quer acabar. Deixa que eu ajudo. Gente, fala gente se vocês gostaram do vídeo. Gente, se vocês gostaram do vídeo, dá o like e ativa o sininho. Agora...